Gostei muito do meu ano académico, eu andei na praxe, fui à sarnata, fui a todo esse tipo de coisas, tenho o meu traje e é algo que me diz muito agora, isso é uma salvação urbana. Estava um bocadinho ansiosa, foi o primeiro dia, aliás, eu não cheguei, eu no primeiro dia não pude vir, tive que vir só no segundo dia, já alguns dos meus colegas já se conheciam, já tinham tido uma apresentação que eu não tive, então essa parte cresceu um bocadinho demais. Conheci uma rapariga que também veio para o mesmo curso, nós nos conhecemos numa atividade da escola, ela é de Miseu, mas eu sou de Alveira. Na altura nós ficámos com o contacto uma da outra e depois eu, esta foi a minha primeira escolha, então obviamente fiquei muito contente quando entrei e publiquei no Instagram e no Facebook e ela viu e mandou mensagem, também tinha entrado no mesmo e então pronto, começámos a falar. Assim, eu ao início estava mais à espera de ter mais parte prática, não é? No fundo só tivemos parte teórica este ano, mas também é necessário, não é? Para termos bases para depois virmos trabalhar no laboratório. Mas eu ao início, quando vi as cadeiras, eu vi o nome das cadeiras e apareceram-me ser interessantes e de facto eu gostei das cadeiras que tive, são temas interessantes, estou à espera da parte prática, que eu acho que vou gostar ainda mais. Eu na altura estava indecisa entre o Porto e Coimbra, pus Coimbra como primeira opção, Porto também é relativamente perto da minha casa, mas Coimbra sempre me disse mais porque é a cidade dos estudantes e tem mais tradição, também queria ter essa experiência. As pessoas que eu conheci, não é? Os meus amigos, as minhas colegas de casa também mudou muito bem com elas e pronto, essas amizades que criei e que espero que continuem foi algo muito importante este ano, serviu também para me apoiar, visto que estou longe de casa. E a tradição aqui de Coimbra, de vida universitária, o traje, isso tudo foi algo que me marcou muito positivo.